Porque hoje é o dia que o senhor fez para nós no Algarve E nós estamos aqui na rodoviária para ir para o Centro Olímpico com as crianças da igreja fazer um piquenique Vamos fazer uma pequena entrevista Letícia, tudo bem? Como você está se sentindo? Tudo bem Feliz? Miguel, como você está se sentindo? Feliz? Otávio, como você está se sentindo? Está bem? Oi, Arthur, você está feliz? Eu esqueci Amiga, você está feliz? Você veio como para cá, amiga? Você veio como? De carro? De ônibus? Para de atrapalhar a entrevista De carro De carro? Eu esqueci Eu não entendi Eu não entendi, espera aí E o Arthur, que está aqui no meu colo, que ninguém está vendo Vamos ver o Arthur? Vamos ver o Arthur? Ih, Arthur Será que a gente vai conseguir te ver? Agora estamos vendo Oi, Arthur Você vai dar de ônibus? Está feliz? Cadê o sorriso? Ih, não dá para ver o sorriso Agora é meu Para ver o sorriso Daqui a pouquinho Nós vamos subir nesse ônibus Quem vai embarcar primeiro, Arthur? Eu Você? Você vai ser o primeiro a subir aqui? Olha quantos degraus Você consegue? Você consegue? Você alcança? Será que você alcança? Você é tão pequenininho? Alcança sim Você consegue subir aqui, Arthur? Que legal Então daqui a pouquinho Nós já vamos subir, tá? Pode entrar, crianças Nós vamos rumo ao piquenique lá no Centro Olímpico Dá tchau, gente Tchau Obrigada, meu Deus abençoe Olha quem está aqui com a gente O Mons de Ovo é o Iralice Mons de Ovo é o Iralice Olha o Iram aqui Perto da janela Você quer ficar perto da janela? Senta É gostoso, ó Tá vendo? Vocês sabem quem que dá aula nessa escola? A tia Márcia Só tem nós aqui dentro, Flore Só tem que gostar Gente, depois de quase uns dois, três dias Andando no ônibus Nós descemos na Santa Casa Demorou dez dias, né, Ana Laura? Aí nós conseguimos Ó, tem uma tribo que vai ali Uma tribo que vai acular E tem nós que estamos aqui atrás Porque estamos indo caminhando para o Centro Olímpico Porque cansamos de rodar dentro do ônibus Estamos morrendo de fome Vocês estão com fome? Nós estamos com fome E a Ana Laura com ânsia O Otávio com dor de cabeça Eu segurando para ir no banheiro Ai, você também está querendo ir no banheiro? Ai, então tá bom O Otávio com dor de cabeça 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 Todo mundo indo, ó, todo mundo Vai, gente Quem chega primeiro? Quem chega primeiro?